O penteado que a gente escolheu pela internet, que vocês escolheram. Primeiramente vamos fazer uma preparação com bobs, fizemos uma escova modelada e colocamos bobs nos cabelos. Depois nós separamos, soltamos um pouco os bobs e separamos a parte superior desse penteado. Nós vamos separar, soltar bem os bobs primeiros e separar a parte superior. Vamos colocar um clips e vamos separar isso tudo para finalizar o penteado. Neste momento a gente coloca um clips para poder separar. Vamos trabalhar primeiro com as laterais. Com os quatro dedos das mãos vamos fazer algumas marcas, com suas garras e vamos puxar para trás. Vamos jogando spray, colocando spray e depois grampos. Primeiro de cima para baixo e depois de baixo para cima. Colocando grampos para segurar essas garras que a gente faz, essas marcas que a gente faz como se fossem rasgados com os dedos. Isso é muito importante para dar movimento ao cabelo. É muito importante a gente colocar grampos suficientes para que segure. E spray também. A gente vai colocando spray nos cabelos para que eles segurem e façam o formato que a gente quer. Agora nós vamos novamente colocando grampos e segurando os fios. A gente vai colocando. Vamos trabalhando esse travamento dos grampos e sempre com os dedos e spray. A outra lateral é a mesma coisa. Vamos primeiro soltar os cabelos bastante, soltar com as mãos para que fique natural. Spray, um pouco de spray para que ele vá criando formato, criando estrutura, criando esse rasgado que a gente vai dando nos dedos, que a gente vai dando com as mãos e colocando grampos para que molde esses rasgados, para que molde essas marcas, essas cânulas, esses canais que a gente faz. A gente vai fazendo com os dedos e com o spray. Muito bom essa técnica. Essa técnica é maravilhosa para que a gente possa fazer. Vamos colocando grampos, olha lá como a gente coloca grampos de cima para baixo. Vamos colocando grampos e a gente vai fazendo os canais, como eu falei para vocês, com o pente a gente vai ajeitando e vai curtindo essa fase do penteado. Um pouco de spray para poder criar esses canais e fixá-los. Agora vamos partir para a parte de baixo do coque em si. Grampos grandes, vamos fisgando, como a gente fala, os ondulados da parte de baixo e vamos fixando junto à nuca para criar esse coque baixo que tantas pessoas querem, que tantas pessoas gostam. Sempre com grampos grandes para que fique bem firme, para que o cabelo fique bem preso e assim por diante. Com as mãos nós vamos soltando um pouco para que ele não fique muito grutado, muito preso. Solte um pouco com os dedos para que ele fique mais fluido, mais solto da cabeça. Ok? O outro lado agora, novamente a mesma coisa, vamos fixando com os grampos. Fisga-se o cabelo. Quando eu falo fisga, a gente fala, pega-se o cabelo com o próprio grampo e a gente coloca o grampo na raiz. Essa é a técnica que a gente usa para poder fazer isso. Ok? Gostaria muito de agradecer a todos, de chamá-los para fazer o curso na nossa academia. Dentro da Academia Ondina, nós temos cursos de penteados maravilhosos. Curso que nós estamos preparados para atendê-los muito bem. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ok? Voltando ao penteado agora, mais uma vez a gente vai colocando e vai soltando. E sempre com o spray à mão. Um pouquinho spray, não muito spray para não ficar muito grutado, muito duro o cabelo. Nós vamos criando a textura que a gente quer. Grampos e spray. Vamos partir para a parte da frente, nesse momento. Soltamos a parte da frente, aquele bob que a gente tinha colocado. E agora nós vamos lateralmente puxando e rasgando com os quatro dedos para formar esses canais. Como a gente tinha feito nas laterais, ok? Sempre utilizando o spray para ir fortalecendo o que a gente está fazendo, ok? Agora nós vamos soltar um pouco esse cabelo na frente, para ficar mais parecido com a foto, com o que a gente escolheu. E a gente vai soltando esses cabelos que estão meio caindo, como se fosse os cabelos bem soltos e naturalmente soltos, naturalmente caídos à frente do rosto. E o outro lado também para que se tenha uma simetria, né? Nunca soltar um lado só. Soltar sempre os dois para que crie uma simetria, ok? Um pouco de spray, com certeza, sempre colocando de longe, né? O spray sempre de longe, de longe, para que ele não fique muito grudado. Vamos lá virar agora para vocês verem. Vamos colocar grampos prendendo essa parte da frente. Mas eu sempre coloco os grampos com a parte da frente ainda solta, ainda ela frouxa, para que não fique puxado o cabelo, para que eu não perca aquelas linhas, aqueles canais que eu fiz, ok? Ok, agora poucos grampos. Ajeita-se os fios que ficaram soltos. E com certeza esse penteado ficou maravilhoso. Gente, eu gostaria muito de agradecer a todos pela oportunidade que vocês me deram. Gostaria de agradecer e convidá-los a conhecer www.academiaondina.com.br Lá vocês vão ter muitas novidades. Tenho certeza que vocês vão amar o site. Muitos vídeos e muitas coisas muito bacanas, cursos e etc. Um beijo no coração.